Todos os dias alguém pergunta Tá, e a Maíra está trabalhando? Sim, a Maíra está trabalhando, como qualquer outro jovem. Tá, mas ela está na faculdade. Não, ela não está na faculdade por opção dela. Ela não quer. Mas eu também tenho um filho que não fez faculdade. Ele fez um curso técnico. E o que me chama atenção também, num outro sentido, assim, num outro plano, eu vejo muita competição entre as mães. Ai, porque o meu filho é isso, porque o meu filho é aquilo, porque o filho tem que atingir aquilo. O que eu quero? Eu posso querer o futuro dele? Sim. Mas eu posso, eu tenho o direito de querer a profissão dele? Não. Ele não tem que ser o melhor em tudo. Ele tem que ser aquilo que ele quiser ser.